Hahahaha Hahahaha Sim! Olá! Sim! Sim! Eu vou! Sim! Eu vou! Qual é? Sim! Eu vou! Qual é? Correto! Sim! Qual é? Vou fazer! Preparado? Correto! Eu vou! Sim! Vou escutar essa dor! Sim! Preparado? Sim! Atacar! Correto! Eu vou! Atacar! Correto! Atacar! Se preparado? Eu vou! Correto! Sim! Qual é? Qual é? Sim! Claro! Parado! Correto! Olá! Construtora! Qual é? Parado! Atacar! Eu vou! Atacar! Qual é? Qual é? Parado! Correto! Atacar! Preparado! Preparado! Qual é? Construtora! Olá! Vou! Sim! Eu vou! Rassar! Caçador! Preparado! Sim! Preparado! Preparado! Eu vou! Preparado! Vou escutar! Preparado! Caçador! Qual é a sua... Sim! Preparado! Correto! Sim! Sim! Eu vou! Olá! Vou! Caçador! Qual é? Preparado! Sim! Preparado! Caçador! Caçador! Qual é? Sim! Correto! Sim! Preparado! Eu vou! Olá! Vou! Sim! Correto! Caçador! Qual é a sua... Sim! correto! Qual é a sua... sim! Correto! Eu vou! Eu vou! Eu vou! Eu vou! Aff... Qual é a sua ordem? Sim! Correto! Qual é a sua ordem? Vou fazer caçadora Sim Qual é a sua Sim Atacar Corre Eu vou Atacar Sim Eu vou Sim Atacar Correto Correto Atacar Preparada Vou escutar Caçadora Sim Preparado Sim Eu vou Sim Eu Sim Correto Eu vou Preparado Caçadora Qual é a sua Sim Vou escutar Caçadora Caçadora Vou preparar Sim Sim Qual é a sua Eu vou Preparado Sim Sim Corre Vou fazer Caçadora Vou 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 Escutar Caçadora Sim Caçadora Sim Correto Eu vou Qual é a sua Ordem Correto Atacar Eu vou Sim Atacar Eu vou Atacar Sim Atacar Correto Sim Correto Vou Escutar Linhador Caçador Sim Atacar Correto Eu Sim Eu Vou Sim Sim Caçadora Correto Correto Eu Vou Sim Correto Sim Preparado Correto Vou Preparado Correto Sim Vou fazer Correto Caçador Caçador Olá Sim 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 Eu vou Sim Eu vou Preparado Sim Preparado Qual é a sua Ordem Qual é a sua Ordem Eu vou Sim Preparada Correto 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 Eu vou Sim Caçadora Caçadora Correto Correto Sim Correto Sim Olá Sim Construtor Olá Sim Vou Fazer Correto 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 Escutar Caçador Caçador Qual é a sua Ordem Atacar Estou ferido Não me posso Mexer Sim Vou Fazer Caçador Caçador Qual é a sua Ordem Caçador Preparado Vou Vou Fazer Caçador Sim Preparada Olá Olá Correto Minha Dona Minha O que é isso? 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 O que é isso?